Estamos começando mais um Segurança Jurídica Brasil, com o objetivo de colocar luz em vários temas vinculados à segurança jurídica. E para dar sequência a esse nosso Segurança Jurídica de hoje, convido o nosso convidado permanente, Cristiano Gonzaga, para começar. Olá, obrigado mais uma vez, Gustavo. Agradeço a você também que nos acompanha no canal Viver Brasil. Estamos iniciando mais uma edição do programa Segurança Jurídica Brasil. Eu sou Cristiano Gonzaga, promotor de justiça, e aqui vamos tratar sobre temáticas envolvendo o ambiente jurídico nacional. Você pode mandar dúvidas, sugestões, comentários nas redes sociais que aparecem na tela. O tema do programa de hoje é Armas de Fogo para Advogados. Os advogados podem e precisam se armar? E para isso, vamos conversar com Vinícius Dias, delegado de Polícia do Estado de Minas Gerais, e Luciano Nunes, advogado criminalista. Pontos que abordaremos. Há previsão legal para o integrante da OAB possuir arma de fogo em casa ou no trabalho? O porte de arma de fogo para trazer consigo deve ser liberado? Armas de fogo restritas para advogados criminalistas ou para todos os advogados que integram a OAB? Muito bem, então, é com grande prazer que eu venho aqui conversar e integrar esse debate, junto com o delegado de polícia, Vinícius Dias, e com o advogado criminalista, Luciano Nunes. E vamos trabalhar sobre essa temática envolvendo a arma de fogo e os advogados. Porque nós já vimos em outros programas que a arma de fogo pode ser utilizada pelo cidadão comum caso ele preencha os requisitos previstos na Lei nº 10.826, de 2013, que é o Estatuto do Desarmamento. Mas e o advogado? O advogado estaria inserido nesse artigo 6º? Ele pode portar arma de fogo? Ele poderia possuir arma de fogo para ter no trabalho ou na sua residência? Para isso, então, nós vamos debater sobre essa temática. E, de início, queria já passar a palavra para o advogado criminalista, representando aqui a OAB, em relação a essa questão, se é possível o advogado, hoje, no Brasil, andar armado. E se ele pode andar armado? O doutor Luciano aqui vai falar que é criminalista, trabalha com essa questão do dia a dia criminal, tem clientes, enfim, que eventualmente podem estar envolvidos aqui em algum tipo de criminalidade, ele pode ou não andar armado. Ou, no dia a dia, ao visitar presídio, delegacias, faça necessário ele estar armado? Então, primeira coisa, em relação a essa questão do advogado andar armado. Tem previsão no Estatuto da OAB para ele portar arma de fogo, ter arma de fogo consigo, em casa? Como é que está isso? Bom, primeiramente, eu gostaria de dar aí a boa tarde para o doutor Cristiano e para o doutor Vinícius. São duas referências, tanto no Ministério Público quanto na Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. E, doutor Cristiano, porte de arma sempre é um assunto polêmico, né? Com relação aos advogados, recentemente, o senador Flávio Bolsonaro, ele apresentou no Senado um projeto de lei para que se fizesse alteração do Estatuto da OAB, incluindo o porte de arma para os advogados. Na pretensão aí de uma paridade entre os membros do Ministério Público, que tem a autorização legal para o porte de arma, os membros da magistratura e, obviamente, os agentes da polícia judiciária, seja no âmbito estadual ou no âmbito federal. Vou fazer um breve histórico sobre esse tema. Com a eleição do presidente Bolsonaro, uma das bandeiras do presidente Bolsonaro seria a facilitação ao ingresso à arma de fogo. E muitos decretos foram colocados, apresentados à sociedade com essas, talvez, facilidades para a obtenção do porte. E, recentemente, em 2020, o advogado foi colocado, a advocacia foi colocada como uma profissão de risco. E, sendo uma profissão de risco, obviamente, se preenchiam os requisitos legais para facilitar a obtenção do porte de arma. Esses decretos acabaram sendo revogados por uma pressão até social. A arma de fogo é uma arma letal, é uma arma para matar. E a gente tem que ter muito cuidado nessa ideia de categorizar determinadas pessoas e facilitar o acesso. Eu não tenho dúvida alguma de que o exercício da advocacia é um exercício de risco. Não obstante falarmos de advocacia criminal, ano passado, dois advogados foram assassinados no estado de Goiás. Dois advogados que militavam em área civil, que foram assassinados a mando de um fazendeiro, cujos advogados obtiveram reintegração de posse, aí, numa questão, numa demanda judicial. Então, é uma profissão de risco. Mas, atualmente, o advogado, em que pede a tramitação do projeto de lei, para que ele tenha o porte de arma de fogo, ele tem que cumprir todos os requisitos previstos no Estatuto do Desarmamento. Não há, ao advogado, nenhum tipo de facilitador, tal como os decretos anteriores, que classificavam a advocacia como uma profissão de risco. Nesse projeto em tramitação do senador Flávio Bolsonaro, há uma mudança do Estatuto da OAB, ou seja, uma lei federal que irá possibilitar, se aprovado, a obtenção do porte de arma pelo advogado. Mas, também, os requisitos do Estatuto do Desarmamento deverão ser observados, mesmo com autorização. E, notadamente, a idade mínima, a residência, a própria inscrição na OAB, aptidão técnica, e eu acho que é o mais importante, aptidão psicológica, porque portaram arma de fogo, o doutor Vinícius e o senhor também, que tem autorização legal, sabem o tanto que é importante a aptidão psicológica e técnica para o porte da arma de fogo. O senhor acha que é interessante até passar a palavra aqui para o doutor Vinícius, que trabalha na área criminal, que investiga crimes que envolvem arma de fogo, tem um contato diário com advogados, com promotores de justiça, que, enfim, estão ali no meio da criminalidade. Então, doutor Vinícius, o que o senhor acha em relação a essa questão envolvendo o advogado? Conforme foi colocado aqui pelo doutor Luciano, o advogado hoje não tem um facilitador, ele teria que preencher os requisitos legais, ele teria que ter a idade mínima, teria que, enfim, pedir na Polícia Federal o registro, eventualmente, se ele quiser portar, é mais difícil ainda. O que o senhor acha em relação a isso, a possuir e portar? O advogado, ele deveria ter esse direito de forma mais elástica ou ela tem que ser vista de forma mais restrita? Porque o advogado, assim como qualquer um da população, ele tem que preencher os requisitos legais, ele não se encaixaria, então, enquanto um promotor ou um juiz que tem isso de forma mais ampla, de forma mais elástica. O que o senhor acha disso? Perfeito. Primeiramente, boa tarde aos espectadores aí da TV Viver Brasil. Agradeço ao doutor Cristiano aí, ao doutor Gustavo, ao colega do doutor Luciano. É importante mencionar, doutor Cristiano, que quando você coloca que a partir do momento em que o senador Flávio Bolsonaro emanou esse projeto oriundo de uma solicitação do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, começou-se a discutir se esses requisitos deveriam ser estendidos ao advogado ou se deveriam ser restritos para determinadas categorias. E quando você vai ler o projeto, que é regulamentado pelo decreto, lá o próprio senador menciona que ele não difere as categorias. Portanto, o acesso ao porte da arma de fogo, desde que comprovado o risco da atividade. A grande questão na discussão, quando o senador colocou isso, professor Luciano, é importante ter colocado isso para ser levado à sociedade, para ser discutida no parlamento, é como se comprova o risco de uma atividade. Essa é a primeira questão. Por quê? Quando você pega a Lei 10.826, no artigo 4º, que regulamenta o exercício da posse ou do porte de arma de fogo na esfera administrativa, que regulamenta com autorização, a posse é já determinada e consolidada. Não só para o civil comum que exerce uma atividade de risco, vou dizer, já tive conhecimento de piloto que tem porte de arma de fogo, porque preencheu os requisitos e comprovou que ele transportava mercadorias em áreas altamente de risco. Segundo, ao decreto, ao regulamentar para a categoria do advogado que a atividade dele genericamente é uma atividade de risco, começou a discutir que outras categorias também poderiam solicitar isso. Os médicos que trabalham em regiões extremamente perigosas, já teve médico que solicitando, então a grande discussão da expansão ou da restrição é que essa comprovação da atividade de risco, ela tem que ser comprovada de maneira concreta. E a lei estabelece essa concretude, você tem que juntar documentos em que você comprove o exercício daquela atividade laboral e o advogado criminalista fica mais fácil de poder comprovar isso, porque ele está sujeito a visitações em penitenciárias, ele está sujeito a visitações em clientes que não sabem se aquele cliente corre risco ou não, se aquele cliente é envolvido com organização criminosa ou não. Então, essa atividade do advogado criminalista ficava mais fácil de ser comprovada, diferente do que outros ramos da advocacia, como o ramo trabalhista, como o ramo do direito tributário. O que uma advogada em direito tributário corre de risco? Pergunto o senhor, doutor Luciano. É interessante essa discussão, para justamente quando você regulamenta e uniformiza isso dentro do parlamento para uma categoria, as outras categorias também vão querer pletear pela força que elas exercem no parlamento. Então, é importante colocar esse tema para a sociedade civil discutir. Primeiro, a restrição eu acho importante, dependendo da comprovação do caso concreto. E segundo, você uniformizar isso em uma só categoria, outras categorias também vão pressionar os membros do parlamento para que não tenham igualdade, mas pelo menos que a comprovação da atividade de risco deles seja também ofertada e oportunize a eles o porte de arma de fogo. Porque o próprio estatuto de armamento e o decreto já regulamentam como possível, desde que preenchido os requisitos. Doutor Vinícius, eu achei importante essa sua ponderação e eu vou fazer um comentário, que nesta proposta do senador Flávio Bolsonaro de alteração do estatuto da OAB, a pretensão do porte de arma, ele é estendido a toda categoria de advogados. Não há uma distinção do advogado familiarista, tributarista ou criminalista. Concordo que a atividade do advogado criminal é uma atividade de maior risco, digamos assim. Inclusive, em 2000, recentemente agora, foi estendido o porte de arma inacreditavelmente para auditores fiscais, analistas tributários. Ou seja, pessoas que trabalham no cotidiano com um computador, com análise documental, tendo direito a portar arma. E aí, é como o senhor falou, há uma necessidade de ampliar uma discussão na sociedade civil, né? A arma de fogo não é uma brincadeira. Eu, inclusive, costumo usar um termo do porte de arma de ostentação, porque muitas vezes a pessoa defende a ideia de portar arma, porque se acha num diferencial de ostentar uma arma de fogo naquela ideia de um superpoder, algo que iria afastar ou enfrentar melhor a criminalidade. E o senhor, como delegado, sabe que na maioria das vezes é o contrário, né? A arma de fogo pode, inclusive, ser usada até para que um sujeito, um criminoso que não tenha a arma, consiga o acesso à arma de fogo de um cidadão comum e acabe praticando um crime mais violento, né? Então, é uma discussão bem difícil. Essa questão é interessante, porque, igual o doutor Luciano falou, o telespectador pode estar pensando, mas um auditor, um analista tributário, por que colocaram ele, então, no Estatuto do Desarmamento? É, conforme o doutor Vinícius falou, muito vem em razão daqueles pedidos feitos aos parlamentares. Teve uma chacina lá em Unaí, que alguns auditores foram mortos, e aí, então, colocaram os auditores do trabalho lá no artigo 6º. Enfim, sempre no Brasil, infelizmente, a gente tem uma legislação feita sob medida, sob encomenda em relação a casos concretos que acontecem. Então, eu acho que o ideal não é isso, um caso, ele nortear o congressista, mas sim essa discussão que o doutor Vinícius bem colocou e também o doutor Luciano, em relação à sociedade civil, o que ela pensa? Será que é necessário ter isso para todos os advogados ou somente para os criminalistas? E aqui, vocês que estão em casa, é mais para a gente dialogar, debater, oxigenar as ideias. A gente faz aqui um rápido intervalo e voltamos com mais questões daqui a pouco. E aí E aí E aí E aí